Olá, eu sou aqui para falar um pouco sobre o como o Ricardo Akan me ajudou numa transição de carreira na minha vida. Eu estava numa grande corporação, tinha um salário estável, tinha um plano de carreira e estava tudo muito confortável, só que ainda assim eu senti uma certa confusão, algo que estava meio obscuro e que parecia como uma falta de propósito. Eu sabia mais ou menos o que era, mas eu não conseguia dar um passo para frente. Foi aí que eu encontrei o Akan. Logo na primeira dinâmica, eu lembro que a gente fez um exercício sobre projetar uma imagem para o futuro. Isso já me fez refletir sobre várias coisas que eram importantes para mim, que não estavam tão claras assim. E que também, quando a gente fez esse exercício, ele me mostrou uma confiança, que era justamente uma força e companhia que me ajudou a dar um primeiro passo. E aí foram seguir com as sessões e foram longos três meses em que a gente discutiu valores, planos de futuro, desenhou vários planos no papel e, claro, várias risadas e descontrações no meio do caminho. E o que mais me deixou feliz foi a parceria e transparência deles. Ele estava sempre muito preocupado com os exercícios e trazia uma seriedade que, para mim, mostra muito a sinceridade que ele tem em querer ajudar as pessoas. E no final do processo, isso veio com uma grande surpresa, porque ao longo desses três meses eu fui entrando em outros processos de transição e acabou que, de fato, eu mudei de carreira. Acabei saindo dessa grande corporação e fui para uma empresa que estava muito mais de acordo com os meus valores, que traz hoje muita felicidade, que me motiva cada dia a ir trabalhar. E o que eu tenho para compartilhar com a Kana é muita gratidão e recomendo a todos que se deixem contagiar por essa força de vontade que ele tem de ajudar as pessoas e que ele traz e emana com ele. A Kana, um grande abraço, amigo.